Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o teu nome, Senhor Glória a Deus Certo dia eu olhei no espelho da minha vida E vi que as marcas sofridas não saíram de lá Tentei apagar do meu cheiro, mas não consegui Então percebi que alguém tocou em mim Era Jesus que estava ali Estrelo Da minha vida Ah, se não fosse Jesus Eu estava perdida Espelho Da minha vida Ah, se não fosse Jesus Eu estava perdida É uma verdade Ah, se não fosse Jesus Redenço, deforço, decantanagem Socorro, presente Com o rosto Banhado em lágrimas Eu soluçava E com a voz embarcada Não conseguia falar Uma dor Uma dor Apertava o meu peito Eu sofri demais Mas ele me abraçou E fez ele de paz Quando olhei no espelho A marca não estava mal A marca não estava mal Espelho A minha vida Ah, se não fosse Jesus, eu estava perdida Espero na minha vida Ah, se não fosse Jesus, eu estava perdida Ah, se não fosse Jesus Redeste o defasso Eu estava perdida Redeste o defasso E esse aqui, louvando e agradecendo É esse Deus que é digno de honras e glórias E eu agradeço a rica oportunidade Em nome do Senhor Jesus